Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Você orou hoje por essa pessoa que nós temos orado desde o começo? Queria te desafiar a orar hoje mais uma vez por essa pessoa. Ontem alguns aqui me mostraram as respostas das mensagens quando foram enviadas. E é muito significativo, é muito especial isso. Vocês sabem que a extensão da bênção de Deus que a gente recebe, ela tem que alcançar um outro coração, uma outra pessoa. Hoje de manhã eu falei no nosso culto do poder que o cristão tem que ser o cara mais legal que existe. Sabe, se alguém tem que ser um cara 10 que as pessoas tenham vontade de estar perto, deveria ser um cristão. O cristão deve contagiar. E não significa que o cristão não tenha desafios. Não sei se vocês prestaram atenção na letra da música que a Sueli cantou. Eu encontrei em ti força na minha fraqueza. Então as pessoas que vocês têm contato, os amigos, os colegas no trabalho, deveriam olhar e dizer assim, Uau, ele tem lutas como eu, mas ele tem algo diferente. Que a gente estenda essa bênção. Por isso que eu gostaria que você continuasse orando por essa pessoa durante os dias que você está aqui. E talvez hoje seja um dia de você estender um pouquinho esse pedido. Talvez hoje seja assim, eu estou no retiro, num lugar maravilhoso com a minha família, Mas eu lembrei de orar por você aqui. Porque você é importante para mim. Coloque, acrescente um pouquinho a mensagem hoje ao longo do dia. Ore, passe embaixo de uma árvore aqui. E a gente tem lugares belíssimos aqui. Para ali, ora e manda mensagem. Estou aqui nesse lugar, mas lembrei de orar por você. Porque você é importante para mim. Você sabia que na psicologia das cores, O verde, comentei com alguns, O verde e o azul são cores que nos trazem tranquilidade? Não é por um acaso que Deus pintou o céu de azul. E não é por acaso que há uma multicoloridade do verde quando a gente olha para as montanhas. Porque isso nos traz a paz. Então deixe essa paz te contagiar. E estenda isso para essa pessoa especial. Tá bom? Vamos lá. Vamos rapidamente fazer nossa reflexão aqui. Para você curtir o seu dia. Daniel capítulo 2. O capítulo 2 de Daniel é um capítulo muito conhecido para quem é membro da igreja adventista do sétimo dia. Eu quero passar rapidamente. Eu quero passar rapidamente o capítulo, porque minha intenção é o capítulo 3. E o capítulo 3, na realidade, é uma confrontação da ideia do capítulo 2. O que está no capítulo 2 de Daniel é um sonho que o grande rei imperador do maior poder governamental dominante da época que era o reino da Babilônia teve. Nabucodonosor teve um sonho e nesse sonho ele ficou angustiado, não sabia a interpretação, chamou todos os possíveis tradutores, caldeus, aqueles que tinham a ideia, a capacidade de interpretar sonhos. Ninguém conseguiu, lembraram de Daniel, e o rei disse que mataria todos, iria exterminar todos. Chamaram Daniel, Daniel reúne seus amigos e diz o texto, ele diz assim, vamos orar ao Senhor para que o Senhor preserve nossa vida, mas nos dê a capacidade da interpretação. O que que tem nessa estátua? E daí Daniel vai interpretar o sonho? E vai dizer, Deus te deu esse sonho. O que tem nessa estátua? Quem lembrar pode me ajudar? Cabeça de ouro. Isso, cabeça de ouro. Peito de prata. O ventre de bronze. Perna de ferro. E pés de barro e ferro. A outra parte do sonho. Uma pedra. Sem auxílio de mãos. É lançada. Nos pés dessa estátua. Nos pés dessa estátua. Destrói. E aí, cresce, cresce, cresce. Como um grande monte, um grande reino se estabelece. Qual é o significado desse sonho? Lembra o significado do sonho? Os grandes reinos que dominariam o mundo. Os grandes poderes governamentais. Babilônia, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e depois a divisão do reino europeu. São os dez dedos da estátua, as dez tribos. Bárbaras, pés de barro e ferro que nunca se misturariam. Eu poderia hoje explicar aqui o significado de cada parte, a identificação, mas não é meu propósito. Eu quero ler a parte final e irmos para o capítulo 3 rapidamente. Capítulo 2 e o verso 46. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostou o rosto em terra perante Daniel, ordenou que lhe fizesse a oferta de manjares e suaves perfumes, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então, o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O sonho tinha que propósito? O Senhor queria dizer para Nabucodonosor que nenhum reino desse mundo vai existir para sempre. Todos os grandes reinos, os poderosos, todos os líderes vão passar. Só um reino que vai ser estabelecido para sempre, que é o reino que o Senhor vai instituir. Aqui a gente já poderia tirar uma lição. Eu tenho hoje algumas oportunidades que me fazem olhar para a religião. E eu tenho que conversar hoje, a gente ficou numa conversa longa, passou muito gostosa sobre isso. Olhar a religião no mundo e os desafios que a gente tem, mas olhar também o cenário político e governamental no mundo inteiro. Como há exploração, por exemplo? Como há injustiça? Eu vou dar um exemplo do país que eu estou sempre puxado. Você não tem luz elétrica, você não tem água potável, mas você tem sinal de celular pelo país inteiro. Você não tem luz elétrica em uma casa, mas você tem uma casinha com um gerador para ele carregar celular. Ele não, ele come, quem comer vai comer uma vez por dia, mas ele ganha um miserável dinheirinho e ele pega aquele dinheirinho e ele usa para carregar o celular, para poder conversar com o outro e com o outro. E isso é distribuído pelo país inteiro no meio da savana, porque o governo ganha recursos das grandes empresas de comunicação e faz isso e usa o povo, as pessoas como instrumento. E você vê a miséria e você vê o uso do poder. Diante desse olhar, diante desse olhar, te dá uma indignação. Indignação. E você pergunta a pergunta que todos nós fazemos diante de um sistema impressor. Você pergunta assim, por quê e até quando? Mas o Senhor disse que Ele não deseja que algumas coisas aconteçam no mundo, mas nada do que está acontecendo está fora do controle dEle. Porque um dia Ele vai vir à terra para eliminar toda dor e sofrimento.